E aí, pessoal, tudo bem? JJ aqui na área. E, galera, a novela não termina de sisu, né, pessoal? E, claro, eu tô sempre aqui de olho nas notícias pra poder te deixar informado. Bem, não é novidade pra vocês que tivemos problemas durante as parciais. Não é novidade pra vocês de que a gente teve problema no resultado, inclusive, aconteceu um atraso, do dia 30 para o dia 31. Agora, muita gente, pelo menos aqui no canal, veio reclamar, né, e com toda razão, de que estava numa certa posição, né, inclusive no resultado do dia 30, estava numa posição que estava se mantendo classificado, que não tinha variado muito, e quando saiu o resultado final no dia 31, estava a X posições depois, né? Às vezes, 20, 30 posições depois, o que realmente não é algo comum de acontecer. Pelo menos eu não me lembro de ter visto aqui nos sisus. É claro, pode acontecer com uma pessoa ou outra. A gente tem aquele famoso efeito manada, né? Onde todo mundo enxerga aquela oportunidade e muita gente bota nota para aquela universidade, para aquele curso. Mas, pois, pelo menos na minha bolha, né, do canal aqui, né, eu não vejo isso acontecer com uma certa frequência, como com tanta gente vindo aqui reclamar a respeito disso. O que nos leva a, pelo menos, desconfiar de que existe algum erro. E será que existe algum erro? Bem, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas, não esquece de dar esse like, se inscreve, ativa o sininho, dá essa moral para o canal, porque eu estou buscando sempre informação aqui para te deixar o máximo de informado possível. E a gente tem uma informação muito relevante que pode servir para você que está se sentindo injustiçado. Bem, vamos lá. Eu vou até pegar o celular aqui, porque eu tirei print da conversa enquanto eu estava no ônibus, tá? Que falou o seguinte, a presidente da UNE, quem não sabe quem é a UNE, né? A UNE é a União Nacional dos Estudantes, ou seja, é uma união que vai servir para o seu apoio. Você é candidato estudante, tá? A Manuela Mirella informou que ainda nesta tarde, o coletivo estudantil vai lançar uma plataforma para os estudantes denunciarem esse tipo de situação. Bem, parece que essa situação se alastrou para muita gente. Inclusive, eu vi algumas notícias no G1, por exemplo, de alguns estudantes informando sobre isso, né? Então, não é só a bolha aqui do canal, pelo visto, beleza? E aí, falou assim, a plataforma para os estudantes denunciarem esse tipo de informação que ocorreu no MEC ao divulgar a lista do Sisu. De acordo com Manuela, o formulário de denúncia está sendo criado para suprir a desassistência, entre aspas, né? Do Ministério para os candidatos que foram prejudicados na falha do sistema. Aí vem a fala dela, né? Então, abre aspas aí. O próprio MEC teria que ter criado um canal para juntar as denúncias dos estudantes, mas nada foi feito. Os advogados da UNE já foram acionados para notificar o MEC judicialmente e cobrar uma resposta efetiva sobre o que realmente houve. Então, galera, isso pode ser muito grave para o MEC, tá, pessoal? Todo mundo é passível de erro, mas é importante que esse erro seja esclarecido. É o que eu falei no canal, pessoal. Não houve transparência. Não houve transparência do MEC, do governo. Não houve transparência de ninguém. Inclusive, eu até critiquei os veículos de comunicação por não estarem cobrando isso, né? O trabalho jornalístico. Mas, enfim, aí ele falou... Continua, né? Então, lá. É importante que eu seja esclarecido, porque não pode se brincar dessa forma com os sonhos dos estudantes. Tem relato de jovem com crise de ansiedade, sem nenhum amparo psicológico ou jurídico. Ou seja, galera, parece que nada está 100% resolvido. E graças a Deus para você que está aí se sentindo prejudicado. Agora, não basta isso. O próprio MEC soltou uma nota hoje para falar sobre isso. Então, o Ministério da Educação, por meio de uma nota oficial enviada para os veículos de imprensa, hoje, sexta-feira, dia 2 de janeiro, afirmou que os resultados da edição única do SISU, 2024, divulgados entre 9 e 9,28, né? Do dia 30 de janeiro. Ou seja, eles lançaram a nota, ficou bem no horário, aí depois, pum, cancelaram e ficou aquele negócio, né? Ninguém sabia mais de nada. Eram provisórios e não foram homologados pela área técnica do SISU. Ou seja, até a galera brincou aí nos chats que eu fiz, na verdade, nas lives, mas, pô, algo deve ser o erro de algum estagiário. E, pelo visto, parece que deve ter sido mesmo. Ou alguém que não teve experiência para lançar essa nota antes de ser homologado, tá? Bom, de acordo com o MEC, esse desempenho foi liberado de forma indevida e que não estava homologado. Ainda, segundo o MEC, a ocorrência está sendo apurada rigorosamente pela pasta, né? Ou seja, por eles mesmos, tá? Então, enfim, é... Bem, o que eu posso falar sobre isso? É que, mais uma vez, a gente tem uma desconfiança sobre tudo o que está acontecendo. É muito estranho, de fato, pelos sucessivos erros e pela falta de transparência. Bem, a gente tem algumas situações do que pode ter acontecido. Bem, sobre os erros, eu não tenho para falar sobre isso. Eu quero falar, o que eu já falei várias vezes, eu quero falar sobre esse pessoal que estava numa posição e mudou drasticamente para outras posições. Bem, a gente pode ter... Bem, eu costumo falar das duas uma, né? Estou falando bem pra caramba. A primeira é que as parciais, elas não estavam devidamente corretas, né? Então, muita gente estava naquela posição, continuou, continuou, continuou. No último dia foi 20 posições depois, né? Então, pode ser que a parcial já não estava demonstrando uma veracidade da posição daquele candidato ou pode ser o efeito manada, né? Como eu já citei, mas que eu acho particularmente bastante estranho. Isso ter acontecido com muita gente. Acontecer com outra, tudo bem, é até normal, tá? Agora, com muita gente é um pouquinho estranho. Ou, a terceira, que seria a pior possibilidade, é ter um erro nesse resultado final. Bem, se acontecer esse erro no resultado final, se for apurado e for diagnosticado, cara, isso vai dar um rebuliço muito grande. Eu acho que é uma tendência do governo, né? Porque ele já falou que agora está correto. É uma tendência do governo a falar, não, é isso aí, acabou, e deixar por isso mesmo, né? Mas, eu acredito que você, que está se sentindo prejudicado, você tem o direito e a possibilidade, através da UNE, lembra que eu falei? Gente, vamos perturbar o MEC, vamos perturbar os veículos de comunicação. E se a UNE está criando, né, esse canal para você, candidato, eu acho que você tem sim que entrar e, obviamente, se sentindo lesado, informar o que houve. Porque, quanto mais relatos tiver, pessoal, vai ser melhor para eles terem uma base, né, de pessoas prejudicadas para poder averiguar melhor. Para, sei lá, não sei o que pode acontecer de fato, mas, às vezes, criar um inquérito, uma CPI, eu não sei. Entendeu? Mas algo que, de fato, investigue o que aconteceu, aponte os reais erros e que seja, de fato, uma correção verdadeira. Porque, como eu falei, pode até ser que esteja a verdade agora, essa última posição, essas notas. Mas, como nada foi esclarecido devidamente, né, feito de forma transparente, na minha opinião, pelo menos, então, isso leva a uma desconfiança. Uma desconfiança que, na verdade, poxa, é muito desnecessária. Não precisava disso, né? Mas, aconteceu. Então, eu acho que isso daqui é muito importante para vocês, candidatos. Porque, claro, eu estou trazendo essa notícia em primeira mão para poder te ajudar. Mais notícias que você sabe. Eu vou falando aqui. Hoje tem live de ProUni, às 19h30. Então, quem é candidato do ProUni, vambora. E, galera, não esquece de dar esse like, se inscreve, ativa o sininho, dá essa moralzinha. Porque, poxa, eu estou lutando aqui junto com vocês pela maior justiça possível que possa acontecer. E, é claro, né, estou torcendo pela aprovação. Beleza? Galerinha, eu vou ficando por aqui. Um grande beijo, boa semana, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.